Votação para o Supremo, Flávio Dino, ministro, tá sendo, a votação tá sendo agora, ou seja, a situação tá cada vez pior, ladeira abaixo, se um cara desse vai pro Supremo, pronto, o cara que é, não esconde quem ele é, ele diz quem ele é, ele diz que ele é comunista, né, diz que ele é leninista, 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 deixa eu falar aqui o que significa leninista, e lenin é um revolucionário, revolucionário comunista, político, teórico, político russo, que serviu como chefe de governo da Rússia Soviética e da União Soviética, Uma das frases de Lenin é essa, a liberdade é uma coisa tão preciosa, que deveria ser racionada, ou seja, a liberdade pra poucos, não pra todos, né, é o que ele tá dizendo aqui, a liberdade deveria ser racionada, quando se faz um racionamento de água, você vai diminuir, pois é, basicamente isso, ou seja, o governo racionalizar a liberdade, né, fazer racionamento da liberdade, é uma frase dele, mais uma frase de Lenin, que é o, que era o lema dele, né, Somos favoráveis ao terrorismo organizado, isso deve ser admitido francamente.